Olá pessoal, meu nome é Alain Pascoal, sou médico urologista, atendo aqui na IRM em Macaúbas e em outras cidades aqui da região. Qual a importância do Novembro Azul para o fortalecimento da saúde do homem? O Novembro Azul é um mês dedicado ao cuidado com a saúde do homem. Nós sabemos que nós homens somos relapsos em relação ao nosso cuidado. Então o Novembro Azul está aí para fortalecer esse cuidado. Dentre as doenças mais importantes do cuidado da saúde do homem, destaca-se o câncer de próstata, que é uma doença extremamente comum e que ainda hoje, devido ao preconceito relacionado ao seu diagnóstico, leva muitos homens à morte em decorrência dessa doença, que é uma doença perfeitamente curável quando realizado o diagnóstico precoce. Quais são os principais fatores de riscos apontados pela medicina para o câncer de próstata? O primeiro fator de risco é a idade. Então quanto mais a gente vive, mais a gente está sujeito ao surgimento do câncer de próstata. Outro fator de risco é o nosso histórico familiar. Então homens que têm casos de câncer na família, principalmente quando diagnosticado antes dos 60 anos de idade, por exemplo, um irmão ou um pai diagnosticado de câncer de próstata, então aqueles outros homens dessa família têm o maior risco de desenvolver a doença. Homens negros também têm um risco aumentado do câncer de próstata. Então os homens negros devem ficar mais atentos ao cuidado com a saúde. E nós sabemos também que outros dois fatores de risco são importantes. Por exemplo, o tabagismo. O ato de fumar leva vários homens ao surgimento de câncer de diversos tipos, dentre eles o de próstata, a obesidade. Nós também temos um estilo de vida completamente desregrado. Então nós abusamos da cerveja, comer carne vermelha, gordura. Então tudo isso são fatores de risco para o surgimento do câncer de próstata. Doutor, qual sua mensagem aos homens se tratando do autocuidado? O câncer de próstata, desde que diagnosticado em sua fase inicial, tem chance de cura de 90%. Quer dizer, a cada 10 homens que descobrem a doença, 9 são curados. Isto em virtude da descoberta precoce do câncer. Só que nós sabemos que existe um preconceito relacionado a essa doença. E aí ocorre o retardo da descoberta da doença, um retardo no diagnóstico e também um retardo no tratamento. Já que o tratamento foi retardado porque a doença não foi descoberta há tempo, esses homens podem descobrir um câncer em um estágio avançado. E uma vez esse câncer em estágio avançado, o homem não tem mais possibilidade de cura. Ele vai ter tratamento, mas não vai curar. Então, nesses casos, a sobrevida desse homem é limitada. Então, fica aqui o meu apelo para que todos aqueles que estejam ouvindo nessas nossas colocações, façam os seus exames de rotina. Então, as mulheres que estão ouvindo aí, leve aí essa mensagem para os maridos, para os irmãos, para os pais, para os amigos. Nós sabemos que vocês, mulheres, são fundamentais para que os homens vão às consultas, já que vocês cuidam mais da saúde do que nós homens. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti